Agora eu quero que você rode a vinheta da Arara Tabela pra gente falar do campeonato sul-mato-grossense e o título do galo. Pode rodar! Aí, gente! Tá aí a nossa vinheta da Arara Tabela. Quero chamar a Nassar. Vem cá, Keyla. Entra aqui. Keyla, você vai retirar a camiseta do Dourados, que o Dourados, né, a nossa nova contato comercial executiva de contas aqui. Manda um beijão pro Givanildo lá. Fala, Givanildo, eu te amo! Manda pra ele aqui. Um beijo, amor, eu te amo! O Givanildo tá feliz. Ex-goleiro do Operário, né? Leva a camisa do Dourados. É, Dourados, fica o plano que vem. Mas parabéns pela... Parabéns pela... Pela luta que foi durante este ano e pelo trabalho que tem sido feito por lá. Parabenizar o Marcos, que é o presidente da equipe do Dourados. Dourados que realmente entrou na competição e quase conquista o título. Quase conquista o título. Inclusive, quase conquista o título inédito que poderia ser conquistado praticamente lá no jogo de ida. Perderam muitos gols por lá. E gols, muitas vezes, quando você não mata, você morre no futebol. E a camisa do Galo tá aqui, ó. Campeão Sul-Mato-Grossense. É o décimo terceiro título do Galo. Bom demais! Bora conferir como é que foi o jogo, né? Da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Galo venceu o Dac por 3x1 lá no estádio Jacques da Luz, lá nas Moreninhas. Bora ver. O momento tão esperado chegou à grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Desta vez, entre Dourados e Operário de Campo Grande. Os torcedores de ambos os times compareceram, todos otimistas em relação ao título. Operário 3x1. 3x1 campeão. Levantar a taça. 2x0 pro Operário hoje. O empate já tá bom que dá o título pra gente, né? O esquema de segurança por parte da Polícia Militar garantiu a tranquilidade do evento do começo ao fim. O público, um total de quase 3 mil pessoas, deu um show. O estádio ficou praticamente lotado, com torcedores portando bandeiras e com suas camisas, embalando seus times. Até o governador Eduardo Riedel entrou na festa e prestigiou a grande final. Festa do futebol é um jogo que certamente vai ser muito disputado. e uma final que a gente vai torcer pro futebol. Pro resultado de um excelente jogo de partida de futebol. A altura do que o Mato Grosso do Sul espera e merece ter. Vou parabenizar os dois times, né? Dac e Operário fizeram uma belíssima campanha. Fizeram por merecer pra estar aqui hoje. Que vença o melhor. Um dos grandes narradores do futebol sul-mato-grossense comentou a importância do evento para estimular o futebol do nosso estado. Uma final com estádio cheio, estádio pequeno, mas cheio. É aquele clima de decisão. E o Operário foi campeão de forma justa. Foi o melhor time durante todo o campeonato. O time que teve mais pontos. O time que teve o maior número de vitórias. O Dac venceu em Dourados. Jogou muito mal hoje aqui. Mas isso não tira o mérito do Operário. O Dac jogou mal porque o Operário jogou bem. E não deixou o Dac jogar. Aqui dizendo o Operário. O Galo é um orgulho pro futebol sul-mato-grossense. 13 títulos, maior campeão estadual. Tive de muitos anos na Série A do futebol brasileiro. Então eu acho que o título está em ótimas mãos. O primeiro tempo foi uma verdadeira festa. Com o Jacques da Luz lotado. O segundo tempo começou com o Operário tendo uma vantagem de 2 a 0. O sol deu uma trégua no segundo tempo. Uma chuva fina caiu para esfriar os ânimos. Já que o jogo foi bem disputado entre as equipes da capital e de Dourados. Que precisava ir atrás do resultado. Com muitas faltas e reclamações. Mas o clima esquentou na sequência. E infelizmente o pior aconteceu. Logo após o terceiro gol do Galo. Já próximo ao final da partida. Houve uma briga generalizada. Entre os jogadores. Que terminou com atletas machucados e expulsos. Além de integrantes da comissão técnica de ambos os times. Após 14 minutos de acréscimo. O jogo terminou. E o Operário venceu o Dourados por 3 a 1. Podendo assim comemorar o seu 13º título. Suma Tugrossense. O atleta trabalha bastante para conseguir desfrutar esses momentos. Graças a Deus estava preparado no banco. E quando tinha oportunidade pude ajudar com o gol. E ficava marcado na história do clube. Com o título. Muita gente não confiava mais. Mas nós com os jogadores. Com a comissão técnica. Com a direção. Acreditando. E trabalhando. Com certeza a gente chega lá. Então, fale parabéns a todo mundo. A direção. O torcedor. Que é bonito ver isso aí. E mais uma vez superar o campeão. Muito trabalho. Muito sacrifício. Muita dificuldade. Mas que foram superadas. Por esses caras aqui. Por esse grupo. Que é maravilhoso. Um grupo que foi formado. Pelo Dalastro e pelo Caio. Então, todo o elogio. Todas as glórias para esses caras aqui. O Dourados fez uma boa campanha. E saiu levando o vice-campeonato. Para a segunda maior cidade do estado. A gente poderia ter jogado um pouco melhor. Ser mais aguerrido. Mas enfim. Mérito da equipe do Operário. Que conseguiu hoje ser campeão. Mas nós também temos que valorizar o vice-campeonato. Porque não é fácil jogar o Sul-Mato-Grossenso. Como muita gente pensa que é. Legal demais. Parabéns à equipe do Operário. Presidente Coronel Nelson. Um abraço ao presidente. Que sempre respondia no WhatsApp. Não respondeu mais. Fiquei chateado. Mas feliz. Com o título do Operário. Parabéns ao Dalastro. E ontem o Operário fez a sua melhor partida. Quando os destinos caminham. Para que aconteça da forma como foi ontem. É porque eu entendo que o Operário. Fez uma razoável partida. Dois jogos de quartas e final. Sofreu um pouco contra a equipe do Operário. Da portuguesa. Conseguiu uma virada lá em Cidrolândia. Mas em alguns momentos. Ainda estava devendo a equipe do Operário. Na semifinal também. Mas. Conseguiu fazer um jogo perfeito ontem. A equipe muito aguerrida. Não deu espaço. Não deu brecha. Abafou. E aquilo que o nosso grande Fábio Dorta. Professor do rádio. Falou para nós agora há pouco aqui. Através da sua participação na reportagem. O Dourados foi mal. Porque o Operário foi muito bem. Essa é a grande virtude da competição. O Operário foi ótimo. Foi excelente. Beirou a perfeição. E conquista o título com muita. Com muito louvor. Com muita glória. E obviamente é o grande merecedor. teve a melhor campanha durante a fase de grupos. E o Operário conquista seu décimo terceiro título. Parabéns a todos lá da equipe do Operário Futebol Clube. Sem nenhuma exceção. A todas as pessoas. A galera da comunicação também. O Departamento Médico. O Departamento Físico. A Comissão Técnica no todo. A direção. Porque a gente sabe que fazer futebol no Mato Grosso do Sul é sempre um grande desafio. Fazer futebol com dinheiro em caixa. Como acontece nas grandes equipes também do interior de São Paulo. As grandes equipes do interior do Rio de Janeiro é diferente. Dinheiro da televisão. Dinheiro de patrocinadores. Agora fazer futebol. Movido pela paixão. Que é o que acontece aqui. Nós como imprensa damos todo o apoio possível. Não é fácil. Parabéns ao Operário Futebol Clube. E parabéns também à equipe do Dourados. Que leva um vice-campeonato com muito louvor. Uma equipe jovem. Que já vem buscando seu espaço no cenário futebol sul. Mato Grosso do Sul e também brasileiro. Porque vai jogar a Copa do Brasil. Lembrando que com o título do Operário. Garante vaga. Já garantiu a vaga. Na semifinal. Passando para a final na Copa do Brasil. Vai jogar a Copa Verde também. E garantiu vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. E com certeza. Se fizer esse mesmo trabalho que está sendo feito. Com o professor da Lastra. Se for mantido como treinador. Deus queira que renove o seu contrato. Que mantenha a grande base dos jogadores. Que novas contratações cheguem também. Para cada vez abrilhantar mais. O Operário pode fazer uma grande competição. Em grandes competições. Em 2025. Representando o futebol sul-mato-grossense. Vamos lá.